fala galera e aí beleza bom hoje a gente está fazendo a manutenção eu comecei soltando aqui mas eu vou mostrar pra vocês que é o para-choque do ponto e meu para-choque tá com quebradão bem aqui ó e como é que vai resolver esse quebrado eu vou resolver esse quebrado com a cola chamada araldite uns vão falar poxa mas tem solda solda plática e tal que não resolve só da plática porque eu vou testar o araldite eu quero testar eu tive uma experiência ea pouco tempo atrás com o araldite muito boa então eu quero testar para ver se segura mesmo que eu acho que vai segurar se segurar e você vai vai dar mais para outros vídeos bem legais aí é de quebra e recuperação de para-choque vou gravar para vocês mais na frente mas bom pessoal como é que solta muito simples o ponto é ter esses parafusos aqui de cima né mostram que pra vocês aqui esse parafusos aqui ele é um parafuso torque né então então a chave torque para você poder soltar ele no mais é só esses dois parafusos aqui também que são torques inclusive esse que tá até quebrada aqui a beirinha aqui ó por conta daquela pancada que deu ali quebrou aqui também e do outro lado também embaixo soltar os parafusos que estão preso no pé de aço esse aqui é o ed já conhece que outros vídeos e é isso pessoal bom galera o que que eu fiz aqui agora o para-choque está muito quebrado então juntei os pedaços aqui e coloquei com o araldite o araldite ele cola rápido mas para ele fixar bem tem que deixar de um dia para o outro e porque que eu usei o araldite porque o araldite essa parte que está misturado aqui pessoal isso aqui derrete ele esquenta e ele meio que se funde com plástico então ele funciona como se fosse uma solda plástica também entendeu eu queria testar essa solução eu tive curiosidade e como eu estou eu mesmo estou fazendo aqui não estou com tanta pressa então eu estou fazendo usando essa araldite como uma solda plástica aqui entendeu então a sacola aqui só para ajudar a segurar aqui mas já está bem fixo já apertando bem aqui tá bem fixo e enfim aí que vou fazer é esse para-choque vai ter que ser modelado na massa né a gente vai emaçar ele vou lixar depois tem mais de secar vou emaçar vou emaçar por dentro né tem uma massa plástica ela funciona como uma cola também então vou fazer por dentro também para reforçar né e vou fazer por fora lixar vou modelar deixar bonitinho claro que vai ficar original pessoal mas vai ficar bom com o para-choque desse aqui é muito caro é mas eu creio que vai ficar bom e vocês vão acompanhar o passo a passo aí né eu tenho certeza que pior do que esse para-choque aqui é quem tá para choque aí comprometido não deve tá pior do que esse aqui pessoal então se funcionar nesse aqui funciona em qualquer outro aí que tiver menos quebrado que esse né o do fox também estava muito quebrado mal do fox eu não consegui gravar para vocês o antes é para vocês ver o grave que tava no para-choque mas tá valendo esse aqui vai eu vou conseguir tô gravando antes vocês verem que tá bem feio mesmo para quando chegar no depois vocês verem que vai ficar bem legal também beleza nosso carrinho sem o para-choque sem os faróis os suportes estavam todos quebrados então eu tô arrumando os suportes colando tudo direitinho é deixar tudo certinho pessoal então galera então o que eu fiz agora aqui por dentro por dentro eu passei massa plástica uma forma bem carregada aqui para o que para reforçar a solda plástica que eu fiz com araldite então você vê que aqui por trás aqui tá dessa forma aqui é tá aqui a solda plástica feito com araldite por trás a gente passou massa plástica né tem até alguns resquiçozinhos aqui ó então a gente vai fazer o que a gente vai lixar toda essa superfície aqui com lixa com lixa 150 lixo 80 tirar bastante esse material aqui a gente vai modelar a parte tudo com massa vai ficar bem maçado esse para-choque mas é melhor do que comprar outro um desse aqui é não é barato não é bem caro pessoal então eu vou montar aí beleza então galera seguindo aí a o projeto então agora a gente maçou aqui deu uma modelada básica então tá bem grosso aqui a gente vai lixar para depois fazer um outro acabamento fino em cima aqui para poder recuperar esse farol aqui beleza então vai seguindo então segue aqui o para-choque pessoal agora a gente maçou ele aqui certo e a parte mais grossa que o grosso dos defeitos aqui foram foi coberto então já tá ficando bem lisinho a gente vai fazer o acabamento final para lixar toda essa parte aqui e a gente começar a fazer aplicação do prime depois a gente vai pintar depois o verniz mais em vista do que tá pessoal vai ficar muito bom muito bom para choque desse muito caro então vai valer a pena aqui talvez fique um detalhe outro aí mas o resultado vai ser bom beleza pessoal tá aqui ó lisinho então a gente tá ainda vai tirar uns defeitinho que tem aqui ó uns detalhezinhos aqui mas vai ficar muito bom pessoal aqui a gente isolou o para-choque certo e aí fizemos a modelagem aqui na massa já tá tudo lixadinho bacaninha ainda tá feio pra caramba né que o estrago que era muito grande mas quando a gente for fazer da primeira mão de prime aqui vai ficar melhorzinho então a gente vai pintar só essa parte da grade para baixo né aqui também a gente usou uma massa que tava um buraco aqui passou aqui tá lisinho agora vou pintar daqui para baixo então dessa grade para cima a gente vai aproveitar a pintura original beleza pessoal aí vou pintar aqui embaixo também aqui embaixo eu podia até dar uma mãozinha de massa aqui e tal mas isso aqui é dar uma mão de massa pessoal e o primeiro meio fio que pegar começar a ralar de novo né então que eu vou fazer vou bater o prime bater a tinta e o verniz e vai ficar massa vai ficar legal também né o melhor mesmo seria bater uma bater uma massa deixar tudo mais o trabalho não vale a pena o o benefício não porque isso aí rala mesmo tem jeito ainda mais porque esse carro que é da minha esposa se for fazer isso aqui então para não ficar chateado com ela na primeira ralada então vou só bater um prime e só então eu sei aí pessoal a primeira mão de plane aqui pessoal e aí e aí e aí e aí e aí eu vou ficar um detalhe o trabalho aqui e aplicando prime aqui pessoal perfeito não vai ficar vocês viram o para-choque tá muito quebrado então vai ficar bom mas longe de ficar perfeito então na primeira mão de tinta pessoal essa tinta aqui é o laranja esporte eu já deu uma melhorada no aspecto não tá ficando bem legal vai ficar legal quando tiver montado também pessoal é como eu falei para choque não vai ficar perfeito mas vai ficar muito bom só de mais a última de mão aqui então agora a gente está esperando secar aqui para poder passar o verniz bom pessoal passamos aqui o verniz nós estamos esperando secar depois vamos tirar aqui as os isolantes aqui para dar uma estendida aqui no verniz e alguns pontos mas ficou bem legal como eu falei para choque estava muito destruído então em vista do que estava e ele está muito lindão o laranja esporte agora tá prontinho tirei as partes aqui os isolantes o verniz ficou muito bom agora esperar secar até amanhã para a gente poder montar né então as partes aqui que estão arranhados mas isso aqui é da pintura original tá pessoal eu resolvi fazer só a parte de baixo para manter o máximo original a originalidade possível depois eu vou fazer um polimento esses arranhões e os pequenos aí vão sumir mais né então eu quis manter a originalidade aí o máximo de originalidade do para choque aí para mim vai ficar muito ruim né pessoal isso aí vou esperar até amanhã agora bom galera acabamos de montar aqui então é polir vai demorar um pouquinho aí tá para poder mais cara ficou muito bom tinha muito arranhado embaixo né então a gente fez toda essa parte de baixo aqui pintamos a parte de baixo toda e vernizamos está até dando um brilho legal já mas polimento a gente vai fazer espera uma semaninha aí né então só passar um paninho só tirar a poeira mas ficou muito bom e visto do que tava passar o antes ou depois aí para vocês poderem ver bom pessoal agora de dia né então ficou ficou legal ficou muito bom e visto do que tava pessoal tava destruída esse para choque essa parte de baixo que tava horrível tudo quebrado qualquer lanterneira aí condenaria esse para choque aí nem aquele restaurar ele não mas mas como o para choque desse é muito caro a gente tentou fazer o melhor aqui é como eu falei perfeição não tem ficou perfeito igual sai da fábrica da concessionária mas ficou muito bom tá já tá batendo só um pouco forte aqui então a parte de cima tá refletindo muito mas a parte de baixo que dá pra ver legal beleza pessoal então é isso fica a dica aí você às vezes tem um para choque aí precisa fazer uma reforma enfim dá pra você fazer isso em casa tranquilo tá então se inscreva no canal ative as notificações e vamos pro próxima próxima etapa do projeto um abraço tchau tchau